Então, gente, ó, eu fiz o número 11 com o marshmallow, ó. Agora eu vou só arrumar a Manu, vou botar ela aqui pra gente tentar tirar a fotinha dela de 11 meses. Gente, olha como que ficou esse bolo. Meu Deus, a gente partiu ele aqui no meio, aqui, ó. Todo torto. Todo torto mesmo. Mas é só pra gente bater aquele parabénzinho agora, pra tirar uma fotinha dela. Ih, vai quebrar o bolo, hein. Pegou o seu prato, favor. E agora a gente vai colocar um recheio aqui de coco. O recheio aqui, ó. E depois vai fazer aquela cobertura. Vou fazer uma cobertura branca mesmo. Não vou fazer de chocolate não, porque eu vou colocar uns marshmallow por cima. Aí eu quero fazer branco. Vamos ver se vai dar certo. Então, gente, ó, eu vou colocar um recheio aqui. E aí, ó, eu vou colocar um recheio aqui. E aí, ó, eu vou colocar um recheio aqui. E aí, ó, eu vou colocar um recheio aqui. E aí, ó, eu vou colocar um recheio aqui. Manu, Manu 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 Luz de vida Ai que legal, vai filho